Às vezes, perder-se é a melhor maneira de se encontrar. É normal que nossa mente precise se perder, para organizar as ideias e pensamentos, e escapar durante um tempo da realidade, que nos rodeia para logo voltar mais forte. Às vezes, a melhor forma de se encontrar é se perdendo. É preciso se libertar de certas amarras, ambientes asfixiantes e pressões, que nos prendem ao estresse, e à ansiedade. Nos perder não é sinônimo de nos afastarmos do nosso rumo na vida. Em absoluto, trata-se mais de nos reencontrarmos com o porquê que havíamos perdido, porque havíamos nos descuidado. Segundo um artigo publicado na Psicholo e Todai, nosso cérebro necessita de forma regular de algo, que conhecido como férias cerebrais. É um conceito interessante, que deveríamos aprender a praticar com mais frequência. Seus segredos são simples. Coloque-se um passo à frente, do que o rodeia, para poder descobrir coisas novas. Assim você poderá acessar situações estimulantes, para descobrir mais sobre você, e voltar às suas essências. Se atreve A valentia de se perder, e o prazer de se encontrar. Há quem não tenha se perdido, nem uma só vez ao longo de sua vida, e isso, acreditamos ou não, também não é saudável, e nem enriquecedor. O ciclo da vida certamente, não é uma linha reta, que nos leva a um objetivo concreto ou satisfatório. As pessoas costumam pegar atalhos, interferência de caminhos, desvios e inclusive rotas pouco adequadas. As vezes ainda transitamos em um autêntico labirinto até que, finalmente, alcançamos a felicidade, o equilíbrio, a satisfação. Tudo isso é uma aprendizagem valiosa, e é por isso, que não devemos ter medo das mudanças, porque às vezes podem, se abrir novas portas, para acharmos mais integração pessoal. Mais maturidade, mais equilíbrio. Quando nossa situação atual nos afasta de nossa identidade, todos temos muito claro quais são nossos valores, nossos limites, nossos princípios, necessidades e objetivos. Porém, às vezes, todas estas dimensões vão se erudindo pouco a pouco, como rochas de uma praia moldadas pelas investidas do oceano. Por fim, é possível reconhecer sua forma original, suas essências. Com nossa autoestima e personalidade pode ocorrer o mesmo. Nossos meios profissionais, familiares e afetivos podem exercer certas chantagens, certa pressão e manipulação direta, ou indiretamente até nos afastar pouco, a pouco, de nossa identidade. O fato de nos darmos conta dessa dissonância interna, entre o que éramos antes, e o que somos agora é, sem dúvidas, um modo de abrirmos os olhos, e de entendermos que estas situações, podem chegar a ser muito perigosas. Fica claro que nenhum de nós pode fazer tudo, o que desejar a todo momento. Temos obrigações a cumprir, objetivos a alcançar e pessoas para atender. Porém, o segredo está no equilíbrio, e em perceber que tudo, que fazemos nos gratifica, e nos faz sentir bem. Perder-se para desconectar, e refletir. Há um aspecto que deveríamos ter em conta. As pessoas que sofrem de um estresse crônico mantido no tempo, que sofrem de estados muito elevados de ansiedade, e que acabam perdendo as rédeas de sua vida para deixá-la nas mãos das pressões externas, podem chegar a sofrer os seguintes fenômenos. O cérebro não costuma suportar estes estados de estresse tão altos. O efeito do cortisol, e de neurotransmissores, como a adrenalina pode fazer, com que tenhamos falhas na memória, e ainda desconexões pontuais da realidade. Um exemplo disso pode ser pegar o ônibus para ir trabalhar, é, de repente, não saber o que estamos fazendo ali. É um efeito que pode durar pouco mais de um minuto, incluindo algumas horas, mas que servem ao cérebro para encontrar calma. Nossa mente, quase de forma forçada, nos convida a baixar o ritmo, e a desconectar. Porém, antes de que nosso cérebro o faça de forma traumática, manchando a memória, ou criando lacunas, é melhor que atuemos nós mesmos de forma mais natural, preventiva e integradora. Como desconectar de forma saudável? Não se trata de comprar uma passagem de avião, e ir ao primeiro destino que aparecer no horizonte. Tampouco se trata de nos afastarmos de todo mundo, e fecharmos a porta atrás de nossas costas para não voltar? Perder-se para se encontrar requer uma adequada preparação, porque não se trata de fugir, mas sim de nos afastar para curar, e o normal é ter a passagem de volta, instante em que já devemos ter assumido mais de uma decisão. Quem desejar perder-se deve deixar claro no seu meio por que o faz, e por que precisa fazê-lo. Quero passar um fim de semana na solidão para relaxar, pensar e tomar decisões. Se o resto das pessoas vai entender, ou não, é um problema delas. Trata-se de se priorizar, de ter a oportunidade de dispor de um tempo pontual, para estar com esse eu que havíamos descuidado, deixado de lado, e ainda esquecido. Nos perdemos para voltar mais fortes, para tomar as rédeas de nossa vida com mais prumo e segurança.